A partida é agora com vocês, Expresso, Expresso do Forró, Alvibão! É pra dançar esse apaixonador, papai! Bora fazer baixinho o chão! De um rio! Chega todo mundo pra frente aqui, vem lá! E vamos dançar com a gente, hein! Até umas horas tem forró! Arrependida, hoje estou chorando Como eu pude me entregar de vez Eu te entreguei os meus sonhos Tanto amor eu dei E você mentiu Você mentiu Me iludiu Me enganou Eu não quis me enganar assim Você mentiu Me dá outra chance E volta pra mim Você mentiu Eu pago o preço Sei que merece Seguir merece Me diz que sim Você mentiu Eu não vou desistir Te quero só pra mim Meu bem Meu bem Eu te amo Eu te amo Eu te amo Agora estou Agora estou E agora estou Perdido, arrependido Você mentiu Você mentiu Isso é expressão Eu te amei Me entreguei Te demor Você não quis Hora de acordar Sonho acabou Você mentiu Você mentiu Me iludiu Vai Me enganou Você mentiu Márcio Ligera É show Expresso do Forro ao vivo Marrom da Vídea gravando tudo E esse é mais um pra vocês Corte, menino Estouro Yeah Oh Yeah Ao vivo Expresso Eu vejo em seu rosto Que você tá mal Eu não tô entendendo Tá sendo duro com você Tenta resolver E a última foto que você postou Na festa que você foi com seus amigos Modéstia a parte, deixa eu te dizer Tá faltando verdade e você Põe uma legenda pra me provocar Estou viva na vida, hashtag solteiro Mas esqueceu de especificar Que no fim da festa me ligou Pediu pra voltar Sua felicidade Ainda não me convence Você gosta que tá feliz Só que fortemente Conheço o teu sorriso Ele tá diferente Você gosta que tá feliz Só que fortemente Vai Expresso do forró Ao vivo Eu vejo em seu rosto que você tá mal Eu não tô entendendo Tá sendo duro com você Tá sendo duro com você Tenta resolver Sua felicidade Sua felicidade Ainda não me convence Você gosta que tá feliz Só que fortemente Conheço o seu sorriso Ele tá diferente Você gosta que tá feliz Só que fortemente Sua felicidade Sua felicidade Sua felicidade Ainda não me convence Você gosta que tá feliz Só que fortemente Conheço o teu sorriso Ele tá diferente Você gosta que tá feliz Só que fortemente Só que fortemente Isso é estresse Ao vivo Ao vivo Oh, delícia No final da festa Ligou e me pediu pra voltar E hoje é sexta-feira Vou ligar meu paredão Vou te levar novinha Pra curtir meu bimidão E o meu marrom Do teu jeito Descendo até o chão Sei quem tu tá querendo Sentir meu pancadão E todo final de semana Eu me ajuto com a boizada Tocando um black cd Tem que respeitar a pancada Novinha vem fazer amor Vem, entra aqui no meu carro Agora faz o gimidão Escutando meu pancadão Novinha vem pedir amor Vem, entra aqui no meu carro Agora faz o gimidão Escutando meu pancadão Para o coração Gostinho de gelo Meu parceiro Vem Avisa aí meu irmão Esse é express do forró Viu pra você escute Altas horas, show E hoje é sexta-feira Vou ligar meu paredão Vou te levar novinha Pra sentir meu pancadão E eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão Sei quem tu tá querendo Sentir meu pancadão E todo final de semana Eu me ajudo com a boizada Tocando um black cd Tem que respeitar a pancada Novinha vem fazer amor Vem, entra aqui no meu carro Agora faz o gimidão E agora faz o gimidão Escutando meu pancadão Pegar subindo que descendo é contra a mão Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligar O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto Travesseiro ali jogado Tanto de poeira Já faz mais do mês Da última vez A esperança que foi ontem E a saudade não me lixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade de Trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade de Trazer de volta, meu amor Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligar O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto Travesseiro ali jogado Tanto de poeira Já faz mais do mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me lixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade de Trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio Só restou um coração vazio E o resto você levou Só restou um coração vazio E o resto você, menino Vai balançar ali É, dá pipoco pra você, senhor Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me disse, adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito não, hein? Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Eu era Eu era, eu era Eu vivo, mas ligeiro Foram dez horas E aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida É ser solteiro Me disse, adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito não, maestro Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Lembrou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Expresso do porro ao vivo Ora mais uma pra vocês que eu te estouro Ué, você Ela tentou Tentou Usar uma roupa parecida Tentou Se Deus fez uma roupa parecida Se Deus fez outra de você Tá decorando Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar Ele não vai deixar de você Ele não vai deixar de ser É uma menina e outra de você É uma menina e outra de você Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar de você Ele não vai deixar de você Ele não vai deixar de você Uma filha do carinho Ou ser bem difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recém E você arrumando o que ela revirou E esse sentimento presente Existe em bagunça Na minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceita essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de Berner Ainda não me chame de Berner Porque não sei que ela me chamava Toma apelido carinhoso É bem difícil de esquecer Ainda não me chame de Berner Ainda não me chame de Berner Porque não sei que ela me chamava Toma apelido carinhoso Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque não sei que ela me chamava Um apelido carinhoso é bem difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque não sei que ela me chamava Um apelido carinhoso é bem difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Porque não sei que ela me chamava Um apelido carinhoso é bem difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque não sei que ela me chamava Um apelido carinhoso é bem difícil de esquecer Mais um menino Quando você jurou pra mim Que ia cuidar da gente Que ia cuidar da gente Alguma coisa me dizia Que aquilo não era por sempre Mesmo assim eu me julguei Aquilo foi o meu pecado Dediquei sozinha, te amei Fiz tudo pra estar do seu lado Mas você subiu Confesso que chorei Relendo as mensagens de quando a gente conversou Eu li, mas deletei Doeu, mas superei Agora olha pra você Pra você Olha ae Olha ae Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Olha ae Olha ae Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter E, 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 e Não merece ter E, 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 e Não merece ter Maestro Ligê Do comecinho vai Quando você jurou pra mim Que ia cuidar Da gente Alguma coisa me dizia Que aquilo não era pra sempre Mesmo assim eu me julguei Aquilo foi o meu pecado Me dediquei Sozinha, te amei Fiz tudo pra estar do seu lado Mas você subiu Confesso que chorei Relendo as mensagens De quando a gente conversou Eu li, mas deletei Doeu, mas superei Agora olha pra você Pra você E, 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 e Olha ae Olha ae Olha ae Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Olha ae Olha ae Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Não merece ter E, 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 e Não merece ter Uh, expressa do barro Filho do menino Bora Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa E, 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 e E, 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 e Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatada e doar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro Vai trabalhar, eu não sou o seu pai Eu não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tenho um ouvido esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se deu saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho um ouvido esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se deu saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho um ouvido esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se deu saudade, eu ligo pra ti Amanheceu Já tem um lúbito esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se lê saudade, eu ligo pra ti Essa é a bola pra você, seu tio estourado, menino Isso é a estresse do porra ao vivo Vamos balançando, vamos balançando Oh, braçando O porra deixando meu parceiro estourado Oh, menino, fora Estourado em ti Olha o paraquedas aí, vai lá, meu filho Não era pra ser, mas foi Agora não tem que ir, pois Com isso tudo ir, não foi Logo que o sol se foi Já apaixonei, não fiz Você falou, posso ir, e quando eu vi Já era cedo, cafezinho, pão, vim Eu que duvidava no amor Tô aprendendo a mão da flor Só quero ir se você for E quando eu notei, já era cair de paraquedas Eu tive tanto espaço Fui posar logo no seu abraço E quando eu notei, já era cair de paraquedas Eu tive tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Não era pra ser, mas foi Agora não tem que ir, pois Com isso tudo ir, pois Com isso tudo ir, pois Com isso tudo ir, pois Logo que o sol se foi Já apaixonei, não fiz Você falou, posso ir, e quando eu vi Já era cedo, cafezinho, pão, de guia Eu que duvidava no amor Tô aprendendo a mão da flor Só quero ir se você for E quando eu notei, já era cair de paraquedas Eu tive tanto espaço Eu tive tanto espaço Fui posar logo no seu abraço E quando eu notei, já era cair de paraquedas Eu tive tanto espaço Fui posar logo no seu abraço E quando eu notei, já era cair de paraquedas Eu tive tanto espaço Fui posar logo no seu abraço E quando eu notei, já era cair de paraquedas Eu tive tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Eita, o negócio é bom de menino Nossa, eu achei que tem muito mais pra vocês, meu cheiro